Esse homem era chefe, ele saiu e foi até Jesus. É preciso sair de si. Segunda coisa, é preciso ir até Jesus. Aproximou-se de Jesus. De quem eu me aproximo? Normalmente a gente imita aquela pessoa com a qual a gente é mais próxima. Você não vê a criança imitar o pai e a mãe? Você olha para a criança e o jeito dela falar é a mãe. O jeito de estender a mão é o pai. O jeito de sorrir é da mãe. Tanto que você pega um filho adotivo, pega uma criança e adota. Ela vai ficando parecida fisicamente com o pai e a mãe que adotaram. Não é verdade isso? Você pega a foto da criança com 3 anos. E pega a foto do pai quando era pequeno. Mas não é a cara? É! Porque a gente vai ficando parecido com aquele que a gente é próximo. Você anda parecido com quem? Quem se aproxima de Deus, pouco a pouco vai ficando parecido com Ele. Quem se aproxima de Deus e vai convivendo com Ele, pouco a pouco vai reproduzindo os gestos de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, reproduz a palavra de Deus. Imitai a Deus. Então é preciso sair de si, é preciso se aproximar de Jesus e é preciso reconhecer sua fraqueza. Kendino! Somos vocês! E aí Obrigado.